Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No ano passado eu falei a respeito da transmissão ao vivo utilizando o próprio aplicativo do YouTube. Então como todo ano o YouTube atualiza o seu aplicativo, então eu resolvi fazer novamente esse vídeo atualizado, tá? 2022. Para algumas pessoas que tinham dúvida aí, já que não estavam conseguindo fazer a transmissão ao vivo utilizando o próprio aplicativo do YouTube. Até o ano passado só conseguiam fazer a transmissão ao vivo quem tinha mil inscritos ou mais, né? Ou seja, quem estava qualificado para fazer a transmissão ao vivo. Então recentemente, pelos comentários que eu vi aí, que estavam conseguindo fazer a transmissão ao vivo com menos de mil inscritos, tá? 500 inscritos, 400. Então o YouTube está sempre atualizando aí, tá? As regras. Então eu não posso dizer como que está funcionando. Então eu mostrei aqui algumas dificuldades que o pessoal está tendo aí para fazer a transmissão ao vivo. Então eu vou começar aqui mostrando a tela do meu celular através da câmera. Depois eu vou mostrar a transmissão ao vivo transmitindo a tela do celular. Então chega de enrolação e bora para o vídeo. Então pessoal, estou aqui com o meu celular aqui, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui como transmitir a tela do seu celular, tá? Fazendo a transmissão ao vivo usando o próprio aplicativo do YouTube. Então vamos lá, vou abrir aqui o aplicativo, tá? Ele já está atualizado. Então eu vou aqui, ó, no sinal de mais e vou aqui em transmitir ao vivo. Então aqui, ó, esse canal já está ativado a transmissão ao vivo, tá? Um exemplo, se você não ativou ainda, eu vou dar um exemplo aqui, entrando em outra conta. Vou mostrar para vocês aqui, se eu entrar em outra conta. Ó, primeiramente, né, a gente tem que ativar a transmissão ao vivo. Então eu já ativei, mas só vai ficar ativa daqui 24 horas. Então, primeiramente, você tem que ativar o modo de transmissão ao vivo. Então essa conta aqui eu não vou conseguir fazer ainda a transmissão ao vivo, porque só daqui 24 horas. Então eu vou entrar aqui, ó, na conta que já está ativa, mas eu tenho menos de mil inscritos também, tá? 370 inscritos nessa conta aqui. Mas eu consigo fazer a transmissão ao vivo. Então eu vou aqui, ó, nesse sinalzinho aqui de mais, aqui, ó, transmitir ao vivo. E aí vocês vão fazer as configurações aí, colocar o título. Então eu vou deixar aqui, ó, como não listado, tá? E vou aqui embaixo, aqui em próximo. Então aí você vai fazer a miniatura, né? E vai aqui transmitir ao vivo. Então, dessa maneira aqui, você não vai transmitir a tela do seu celular, tá? Então, ó, eu estou transmitindo a câmera frontal do celular. Não estou transmitindo a tela. Então, por isso que o pessoal está fazendo errado. Está indo errado, fazendo a transmissão ao vivo e não está conseguindo transmitir a tela do celular. Algumas pessoas falam que não tem essa opção. É porque não chegaram aonde eu vou mostrar para vocês agora. Então, eu vou encerrar aqui, tá? É só um teste. Então, aí pessoal, vocês viram que daquela maneira vocês não vão conseguir transmitir a tela do celular, tá? Somente a... Ah, só vai mostrar a câmera frontal. Então, ó, vou mostrar para vocês agora. Estou no meu canal principal. Eu vou aqui, ó, em mais. Agora, eu vou aqui em transmitir ao vivo. E a primeira coisa que vocês têm que configurar, antes de tudo, ó, vocês vão vir aqui, ó, na telinha aqui, que aqui é a transmissão da tela do celular. Então, você vai clicar aqui, ó. Aí vocês viram que já mudou aqui, tá? O modo como é feita a transmissão. Então, eu vou colocar um título aqui. Então, já inseri o título aqui. Eu vou deixar aqui, ó. Esse eu vou deixar como público, tá? O pessoal vai estranhar aí, mas eles vão entender que é só para mostrar aí como fazer a transmissão, usando a própria tela do celular. Então, ó. Já coloquei o título, já coloquei aqui público, né? Não é conteúdo para criança. Então, as configurações normais que você tem que fazer aí. Aí é só vir aqui em próxima. Lembrando, pessoal, a primeira coisa a fazer é clicar nessa telinha aqui, ó. Tá? Que é a tela do celular. Como vocês estão vendo aqui, ó. Essa telinha aqui. Tem que clicar aqui, tá? Porque logo de cara, quando você abre o aplicativo, vai estar nessa opção. Então, você vai mudar para essa. É, não tem nada falando aqui, mas está mostrando aqui o ícone da tela do celular. Então, ó. Agora é só vir aqui em próxima. Aqui você vai salvar a miniatura. Então, já está aqui. Vou deixar aqui no modo retrato. Você pode transmitir também a tela no modo paisagem. Mas eu vou aqui no modo retrato. E vou aqui em próxima. Aí vai ter aqui algumas dicas, né? Que você está... Vai mostrar a tela do seu celular. Então, para tomar cuidado. Para não mostrar aí os dados que você tem aí. Tipo a senha da sua conta, tudo. Então, ó. Você vai aqui em OK. Aqui está falando. Aqui vai iniciar a gravação e transmissão com o aplicativo. E vou aqui iniciar. Pronto. Aí, ó. Estamos ao vivo aqui, tá, pessoal? Estamos ao vivo. Então, ó. Aí, eu consigo mover aqui a câmera. Mostrar mais de perto. Deixa eu focar aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui, ó. Agora é só vir aqui, ó. Transmitir ao vivo. E o que você quiser. O que você fizer aqui na tela do celular. Você consegue mostrar. Pode ir nos seus aplicativos de jogos. Qualquer aplicativo que você quiser. Falar, explicar, né? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado da dica. Se gostou, deixe aquele like para ajudar o canal. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.